A Santa Paz de Deus a todos! Vou dar um passeio de moto agora à tarde, hoje é domingo, dia 20. Estou saindo aqui de Comendador Venâncio, que é um patrimônio de Itaperuna, Rio de Janeiro, e estou indo para Raposo, que é outro patrimônio de Itaperuna, Rio de Janeiro. Já agradeço a todos por estarem aqui assistindo esse vídeo. Peço que deixe um like, se puder compartilhe, para poder fortalecer o nosso canal. Deus abençoe a todos! A entrada de Raposo. Olha que lindo! Raposo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui tem muito hotel fazenda. Um lugar excelente para descansar. 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 Vamos lá. 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 Meu Deus.